Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Olha meus parceiros, tá passando pipa aqui, ó Cadê a chorinha? Cadê a chorinha? Nossa, mano, tá achando a linha, mano A linha passou... Opa, tá passando, hein Olha lá, dá pra ir na frente, ó E aí, vai falar já pra ir me mandar pra nós? Miliano, tá na xeipa aqui do pipa Tá vindo um mandado Os caras já tá lá na frente, ó Tô de bike e tá vindo, ó, de estrada Laminado, o azuco laminado Deixa eu dar uma parada, os caras já parou aqui, ó Aqui mesmo que a linha vai passar, ó, pode ir, ó Ó aqui, ó lá na rua que os caras vão pegar, ó Olha ele Deixa eu achar aqui, galera Aqui agora O problema é achar, achei aí, ó Aqui, achei Dá pra vocês verem, galera, aquele laminado Ninguém vai pegar a linha Olha lá, acharam a linha, acharam Os caras acharam, os caras acharam Acharam a linha Mandou Ah, puxou, 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 puxou Puxou Pegou Pegou lá, os caras travou lá na linha Os caras travou na linha Deixa eu encostar mais pra perto, ó Já travou já no alto Já tá travada Os caras pegou mesmo Vamos lá, hein, Guilherme Tá pego, esquece Tá pego, papai Rapaziada Se que não é inscrito no canal Vai lá, se inscreve Guime dos Pipa Tamo junto Aqui, pai, só xipa, mano Esquece Os meninos, xipa É um atrás do outro Tá vindo o outro Tá vindo o outro E aí, menino Pegou? Calamba Já se travou já, hein Olha aí, rapaziada Lotada Enrola, enrola Enrola a linha Enrola a linha Enrola a linha Não, deixa ele enrolar Tem lata, tem lata Aí, ó Tá pego, menino Esquece Tá pego Chamou no réu E aí, já começou bem, hein, mano Vai descendo, menino Vai descendo Vai descendo Vai descendo Olha, não sobra, galera Você é louco, ó Na mão Olha que bonito Inteiro, menino Vamos pro padeu se passou Ninguém lá tá pra parar Pé, eu já tinha parado Mas eu não estou lá Tá pego Tem nome esse E aí, HG E aí, HG Tá pego, menino Esquece Mais um Bora Vamos pro próximo Aí, menino Cadê a mão? Deixa eu ver como que tá Você é louco Cortante? Aí, ó Você é louco Cortante Que cortante é esse, hein? Menino vai enrolar Olha o tanto de dinheiro Aí, sua bike tá lá embaixo, ó É Vai que tá lá embaixo, ó, galera De bike Bora Pra xepa, mano Nós aqui é do tempo Da molecada, pai É correr atrás De bike a pé Vamos pra xepa Vamos xepa Vamos xepa Vamos xepa Bora É assim que se pega a pipa, ó Tudo que tá mais dentro Tá bem, irmão Cadê? Deixa eu ver Vamos ver Cadê? Olha Olha isso aqui, mano Nunca foi tão fácil assim, né? Sem contato físico Mas eu sigo lá atrás E vou passar aqui, ó Pegou Caramba Caramba Viu que passou os dois Quase um e o outro Chama, menino Mais um tá pego Esquece, menino tá um nojo Mais uma É Brasil, Brasil? Você conta o Brasil? Brasil, né? Vai Brasil! Ah, Brasil, olha aí, ó Cê é louco O menino pegou mais um É Brasil, galera, ó Deixa eu abaixar aí Que o sol tá como? Cê é maluco? É, deixa lá Comentário, compartilhe Fala aí É o melhor xepero Que eu já vi na minha vida Pode falar, deixa lá Só que tudo na xepa Esperamos Mas o réu chegou primeiro Dessa vez Aí, cê é eu Tá ligado, né? Cê é eu, filho Esquece Eu tô na para, mano Na mão Mais uma não Sem contato físico Cê é louco Chama, menino Bonitinho Inteiro, hein, mano Um, tchau, dois, um É, rapaziada Pega, esquece, menino Tão nojo Dois Dois Tem umas naves no alto Tem umas naves no alto Tá subindo várias A gente caça aqui, galera Vou encostar rapidinho Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma